A notícia de que todo trabalhador brasileiro tem direito a uma correção do FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tem aumentado o movimento no Poder Judiciário. Acontece que os valores depositados atualmente são corrigidos pela taxa referencial, mas o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a aplicação desse índice. Para o advogado rondonopolitano Tales Rezende Lange de Paula, o trabalhador que quiser buscar esse direito tem que mover uma ação. Todo trabalhador que trabalhou com carteira assinada e foi recolhido o FGTS dos anos de 1999 a 2013, ele não precisa ter trabalhado todo esse período, ele pode ter trabalhado intermitente nesse período, de 1999 a 2003, de 2003 a 2007, mas todos que trabalharam de 1999 a 2013. Por que de 1999 para cá, doutor? A jurisprudência tem entendido que de 1999 para cá, a TR, que é a taxa referencial, que era a correção monetária utilizada para atualizar o FGTS, ela deixou de acompanhar a inflação. Assim, o trabalhador teve o seu depósito de FGTS defasado aos preços de mercado. Então, por isso que tem se entendido que isso é do ano de 1999 para frente. Quais os documentos que o trabalhador precisa ter se ele pretender buscar essa revisão? Ele precisa dos documentos pessoais, RG, CPF ou CNH, o comprovante de endereço, o extrato completo do fundo de garantia por tempo de serviço. Esse extrato do fundo de garantia por tempo de serviço pode ser feito de duas maneiras. ou pela internet, na internet ele precisará do número do PIS e da senha do cartão cidadão, ou através da Caixa Econômica Federal, que ela disponibiliza esse extrato completo das empresas que a pessoa trabalhou de 1999 para frente. Para conseguir esse extrato completo, basta que a pessoa se apresente munidos dos documentos pessoais junto à Caixa Econômica e com o número do PIS que a Caixa Econômica vai fornecer dentro de um prazo o extrato completo do fundo de garantia. Agora, esse direito, o trabalhador só consegue via Poder Judiciário? Por enquanto, sim. A gente entende que as ações sendo propostas, quanto maior o número de ações propostas e o clamor da população, a gente entende que essa decisão vai ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal e, a partir desse momento, ela pode ser aplicada a todos. Mas, por enquanto, esse trabalhador deve procurar o Poder Judiciário.